Fala aí meus mitos, beleza? Alepão aqui, trazendo mais um vídeozão insano, gemando a conta dos inscritos humildes do Free Fire E tropa, hoje eu tô aqui na conta do Fernandinho, um dos inscritos recordistas de comentários dos meus últimos vídeos Cara, o moleque tá sempre respondendo todas as perguntas que eu faço e criou até um Instagram só pra flodar o meu DM Cara, resolvi fortalecer a conta desse cria, percebi aí que ele tem uma conta 60, muito, muito humilde mesmo O Paul apenas dois passes de elite e ele me falou, tropa, que nunca fez nenhuma recarga no Free Fire Manos, as únicas duas vezes que ele atualizou o passe foi com diamantes que ele farmou nas árvores do lobby E me falou que o maior sonho dele era ter o personagem Crono Mano, vamos conferir né, se ele tem o personagem Crono ou não, é muito importante Vai que ele tem o Crono e tá metendo o Zignal no Leponzeira Ó, Crono usada realmente ele não tem, vamos fazer a boa E tropa, na moral mano, vamos conferir né, a coleção desse cria, vai que ele tem algumas skins de web-evento Ó, aparentemente não né tropa, só skin de cubo e skin de passe de elite também Acho que vale a pena, a gente pode colocar quantos diamantes nessa conta tropa? Uns 6 mil mano, acho que se a gente fizer a recarga máxima de 150 reais Dá pra gente colocar aqui uns 6 mil diamantes nessa conta e deixar o Fernandinho Fortão Cara, ó, ele tem o tênis branco ali também tropa Nessa parte mano, não tem quase nada Pedrinha de evolução, ele tá com uma pedra aqui também Podemos fortalecer essa... Ih tropa, quase vai dar pra gente conseguir um cubo mano Será que a gente vai conseguir aí pegar aquele cubão que vocês estão ligados meu parça? E qual skin do cubo mágico a gente pode tá pegando tropa? É uma coisa que vocês podem comentar aqui pra mim Qual das skins do cubo mágico que vocês pegariam Manos ó, na sequência, vamos dar uma olhada na coleção Ele me falou que emote é a parte forte dessa conta Ele já tinha ali 12 emotes, então não precisa focar tanto nisso né Mochilinha tropa, é, tem algumas mochilas padrões Caixa de loot aqui também Tem aquele ovo do Saitama E tropa, ele tem essa prancha aqui mano, tava todo bugado na minha conta Não consegui pegar essa prancha do crono Se não me engano aquela ali era do evento chamar de volta né tropa Enfim manos ó, paraquedas tem o careca E dessa parte aqui pra baixo não importa tanto né Bora dar um bizu no arsenal desse cria ó Skinzinha de M4A1, tem aquela skyline da onda de calor E a gente pode tentar pegar também tropa, aquela M4A1 do evento do Saitama Acho que ainda tá na caixa, que se não me engano tá lá na loja Eu acho que é isso mesmo tropa, tem M4A1 e tem também a 12 do Saitama Acho que a gente pode ver mais o que aqui ó Tem Scarzinha também do Cupido Bolado meu parceiro E tropa, na moral, acho que a gente pode tentar pegar aquela Megalodonte insana Ele já tem skin de MP também tropa Mas o que mano? É, eu acho que a gente pode dar uma olhada Ele tinha me falado que não tinha skin de Katana Cara, vamos tentar fortalecer essa conta E também acho que a gente pode conferir se ele tem skin de gel ou não Mano, ó, o MPzinho aqui, padrãozinho, Kataninha mano É, podemos adquirir a Kendoca, acho que ainda tá na promoção E Granada de Gel, ele não tem nenhuma 3D né mano Enfim cara, se você também sonha em ser o próximo Gemadon do Free Fire Faz igual o Fernandinho, cara Não desiste dos seus sonhos Assiste o vídeo até o final E responde todas as minhas perguntas Mano, responde aí, vou tá fortalecendo os inscritos mais humildes Assim que a gente bater a nossa meta de 12 mil likes Cara, então arregaça o likezão Comenta muito E tropa, vou selecionar 2 dos comentários Pra mandar uma recarga bônus de 600 diamantes Mano, enfim Vou fazer aqui uma recarga insana meu parceiro E já volto E pronto tropa, já caiu aqui os 5.611 diamantes Bora começar né, coletando aquela recarga acumulativa Braba meu parceiro Pedrinha de evolução da boa Já estamos ali com duas pedras de evolução Vamos abrir aqui essa caixa de uma vez Ih rapaz, começamos com azar hein tropa Tá maluco cara Mochilinha do Dilofossauro O nome difícil Será de onde que a Galina tira esses nomes cara Dilofossauro mano Por que que não colocou só dinossauro cara É, vai entender mano Enfim ó, mochilinha coletada com sucesso Evento é campeão Que miséria é isso doido Ah, tem que ficar jogando tropa Ih, eu não vou jogar não Galina Tô aqui pra gemar a conta dos inscritos cara Ó, passezinho lenda de Fuji Depois a gente dá um jeito de atualizar É isso daqui que eu quero mano Skinzinha do médico E queremos também cara Aquela barba insana meu parceiro Ó, eventinho tira o alvo Custo para virar 9 diamantes Eu acho que isso daqui é basicamente O melhor de 8 né tropa Ó, embaralhar Ah tropa, não é melhor de 8 não cara As cartas vão virar Eu tenho certeza que eu vou ganhar por último a skin Cara, vamos começar pelas berolas mano Ó, 9 diamantes Bora Garina Ih rapaz Ué tropa Granada herdeira jikami Isso não era um passe de elite mano É, vai entender Garina né 19 diamantes pra girar o próximo Pelo menos ainda tá baratinho 9 diamantes, 19 É, mas também vai vir caixa do ovo mano Eu não quero ovo não Garina Sai de mim mano Quero a skin do médico ó Bora lá então cara 49 dimas Ah não cara É de cair o toba da bunda mano Mochilinha Ah não Maldição colorida Tá tirando Eu acho que eu vou na outra ponta aqui né tropa Pra completar aí O quadrado perfeito Emotizão jogo perigoso Eu acho que esse daqui ele ainda não tinha não tropa Pelo menos isso né Não é emote repetido 99 dimas Bora Ué tropa 12 velha mano 12 velha Terra arrasada É, não é tão ruim não Mas também não é tão bom também Médico bolado Na moral minha tropa Ó, 399 Bora Garina Ah não Então olha lá Pacote do doutor Açougueiro E alô o nome dessa miséria Dessa skin ainda Doutor Açougueiro Quem quer uma skin de médico dessa daí mano Ó, vamos pelo menos ver né Se essa skin é bonita Cara, pacote Ué, não foi não Agora foi tropa Ó, pacote do doutor Açougueiro Dando aquele 360 É tropa Comenta pra mim mano O que que vocês acharam Eu queria pelo menos Que a máscara dessa skin fosse separada né Mas já que a gente não trabalha na Garina Fazer o que mano Eita miséria doido Vem logo todas as skins do evento mano Ah não cara 64% Eu vou ter que trocar isso aqui ó Bora Garina Vamos 79 Ah não cara 69 Eu acho que dá pra melhorar ainda Tropa Bora mais uma vez mano Ih, piorou Tropa 61 mano Vamos Garina Faz a boa mano Ó, 75 eu vou Tropa Bora, 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 bora Ó, 75 É, tá Mac Johnson né Bora selecionar aqui o pacote do caçador colérico também E Meu Deus cara 997 Diamante Doido É, já tamo com 3 mil diamante E não passou nem 10 minutos de vídeo ainda A Garina não tá gente boa não menino Ó, vamos pegar aqui Tiquetizão do Arma Royale Mas o que mano Eu acho que vou fazer chuva de caixa né Bora dar um jeito de adquirir aqui também Caixazinha Angelical E vamos pegar aqui caixa também Do Jazz Moderno mano E olha lá tropa Pacotizão do São Paulino Cara Ai, eu vou precisar trolar mano Ih, mas é 350 diamante esse pacote mano Vou trolar de cara da babônica minha tropa Vamos pegar aqui né Já que é pra trolar Bora fazer direito então 450 diamante foram pro saco cara 67% acho que eu vou pegar esse taco tropa Essa caixa aqui também tem 10 caixas Acho que tá compensando Bora então selecionar Tacos embolado também E mais o que? Jutsu será compensa tropa? Agora eu tô na dúvida hein mano É daqui Eu vou pegar a caixa do mega desconto tropa Talvez a gente consiga pegar aí Aquela bulusa descolada né E 80% Vou ter que mudar a premiação né tropinha Que era um pacote hypado mano Vamos É, não vem nada Meu Deus garina De novo não vem nada mano Vou ter que pegar a ticket da incubadora Armazão Royale E daqui tropa Cabelinho do Justin Bieber mano É, eu acho que pode ser né tropa Fazer esse o que mano Já tamo com 2.190 diamantes E até agora eu acho que a gente conseguiu aí uns 5 pacotes né mano Temos que dar uma conferida insana Será que o melhor de 8 já saiu do ar cara? É, vamos upar o nosso passe tropa Porque a gente ganha mais tá ligado? Ó, 600 diamantes Bolado e tropa Na moral mano Ó, é apenas a terceira temporada dele Jogando passe de Elite Quem tá assistindo o vídeo até o final Eu queria saber de vocês Quantas vezes que vocês já tiveram oportunidade de upar o passe Mano, eu tô ligado que até umas 5, 6 vezes São o número de eventos que a garina já trouxe desconto Então eu considero aí como inscritos humildes Quem tem até uns 6 passes de Elite na conta Cara, comenta pra mim quantos passes que vocês tem aí também E só bora meu parceiro Conseguimos aquela panelinha dos peixes insanas Personagem tropa Vamos dar um jeito né De comprar o nosso crono usada Porque a gente já tá com 1500 diamantes Será que ele tem desconto tropa? Vamos lá Uh, tropinha Coisa boa meu parceiro 4,99 E na moral minha tropa Quem não tem o personagem crono ainda Já comenta aí Lepo, eu não tenho CR7 Pra eu dar uma olhada na sua conta E não esquece também tropa Pelo amor de Deus cara De deixar seu ID, tá ligado? Eu te adiciono no jogo A gente brinca umas partidas E troca aquela ideia insana Bora pra o levelzinho do crono usada Apelando né Escudinho tunado O skin rouba Aliás, o habilidade roubada menino Vamos dar um jeito de pegar aqui tropa Nossa, que doquinha né cara 199 dinamantes A galinha é gente boa meu parça Ó, adquirida com sucesso Catanosa também E na moral minha tropa Quem tem o sonho De ter a katana kendoka Já comenta pra mim mano Comenta aí Deixa eu ver Comenta só kendoka Que eu vou saber Que você tá assistindo até o final E vou dar aquela valorizada meu parceiro Ó tropa Bora passar pra frente então Que mais que tem pra gente pegar cara Tropa, eu acho que daqui mano Tinha algumas promoções na loja né Porém família A gente tá com 890 dimas Temos algumas caixas Vou abrir Caso precise Vou aproveitar a promoção né Pra gente adquirir aí algumas caixas Normalmente a caixa do Jazz Moderno né Que faz falta ó Conseguimos ali um colete Eu acho que é a skin mais feia da caixa do Mega Desconto Meu Deus cara Só token do dinossauro maluco Ai o bicho não tá azarado não Minha tropa Que isso Bora de cupidona então É Não tá dando muito bom não né Hoje ele é pãozera Tá dando chuva de azar meu pivete Ó Vamos lá Caixazinha angelical também É Não fez a boa Só por 7 dias Vamos Queremos só a calça Garina Faz a boa mano Ih já viu o óculos Tropa ó Tô sentindo que em 5 caixas Vai vir ali Aquela calçazinha Ins... Ih tropa Eu retiro que eu disse cara Tá me roubando a garina doido Vamos ver aqui Vamos aproveitar né A promoção E comprar aí a calça Ah não tropa Acabou a promoção mano Que isso cara Na moral tropa ó Custa 30 emblemas A gente precisa comprar ainda mais 10 caixas Ah não Vou comprar só 5 tropa Ih tá meio bugado isso daqui menino Talvez vem token repetido né Vamos lá ó Ih vem só token Um token de cada vez menino Ai não é azarado não Bora comprar mais 5 caixas né Ah não cara Tá faltando um ainda tropa Meu Deus A garina trola demais mano Vamos comprar aqui mais uma caixa Vamos Pode vir a calça também Ih veio token de novo Pelo menos já dá pra trocar né tropinha Calçazinha do Jazz Classic também Na moral minha tropa Quero saber de vocês mano Se vocês ganhassem aí 200 calças do Jazz Classic Vocês dariam 100 calças pra mim mano Meu Deus Não cai nessa não hein tropa Não é pra comentar isso não mano Ó Adquirimos aí Calça do Jazz Clássico Com sucesso Essa calça é boa né tropa Que faz combinação com muita coisa mano Porém Como essa caixa não tá na promoção né Não vou comprar mais dela Leponzeira tá meio piadista hoje hein tropa Meio humorista o menino É Será que o evento combo triplo já saiu tropa Ó Vamos ver aqui Clube da tropa Ué A garina esqueceu de escrever o negócio mano Ficou só clube da tropa Faltou o ar mano Ó Vamos na sequência aqui família É Skinzinho aqui Megalodonte Será que a gente consegue até o giro de 99 minha tropa Vamos lá então ó Ai cara Tô vendo que vai vir ali prancha É Prancha mesmo né Fazer o que Pelo menos aí veio uma prancha Agora vai vir o paraquedas ó Presta atenção tropa Ah não cara Ai meu Deus do céu Vou girar o giro de 99 e vamos Ah vai vir emote Emote de novo cara É pelo menos não é repetido também tropa E eu não vou roletar mais aqui não mano Vou aproveitar os diamantes Pra comprar aqui ticket da incubadora Porque a gente tá precisando de pelo menos uma pedra E um projeto pra fazer a boa pra esse cria E adquirir uma skinzinha ali também ó 93 de luck tropa Acho que pode vir hein cara Vamos lá ó Meu Deus Ih nem vi a cor da caixa tropa Caixa roxa Caixa azul Ah tá sendo chuva de azar aqui hoje mano Meu Deus do céu 99 Vamos garina Ih vai ficar 99 tropinha A gente não tem Aliás Agora a gente vai conseguir fazer a boa No lança zon Cara ó Sete tickets insanos Bora Caixa azul Meu Deus do céu Lepão Caixa azul de novo Hoje a caixa azul tá me perseguindo minha tropa Que isso mano ó Vamos lá Caixa roxa Esse lança pode vir na caixa roxa tropa Tô em dúvida mano Eu acho que eu nunca vi ninguém ganhando essa skin na caixa roxa A raridade dele é dourado eu acho mano Enfim cara Bora passar aqui pra nós em Cuba Nelson né Vamos coletar nossos giros acumulativos Ó Tamo com 18 Meu Deus 18 tickets Precisando de uma pedra Ou um projeto Tá ligado Nosso foco principal tropa É o projeto Porque a pedra A gente consegue pegar ela aí Querendo ou não No passe de elite Né cara Ó Vamos lá Meu Deus Chuva de lixeira Cara Bora Garina Pelo amor de Deus Cara É a hora de fazer a boa mano Ó Vamos projeto Ai passou minha tropa Ah não cara Não é possível não doido Ó Vamos Garina Comida de pet Ah não Emblema Tem só mais 8 tickets tropinha Vamos Eu confio mano Bora projeto 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 minha tropa Agora é a pedra Vem a pedrinha da boa Garina Essa é gente boa mano Vamos Ó Meu Deus cara É não foi dessa vez não né tropa Mas tem aí ainda mais 3 ticketsinho Pra gente dar aquela brincada insana Então só Bora meu parça Vamos Garininha Vamos Ih comida de pet De novo mano Ah não cara Tá me perseguindo essa misera Bora 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 Ai parou antes mano Que isso cara Ai trola demais o Leponzeira mano Tá maluco ó Enfim tropa Não conseguimos muita coisa aqui não né Mas pelo menos o projetinho já tá adquirido Vai dar pra ele tá escolhendo aí Entre uma das skins Seja a P90 retumbante Ou a P90 barulhenta Assim que ele liberar aquela pedrinha no passe de elite Enfim meus parceiros Vamos aproveitar E ver se ele tem ticket de guilda Eita misera doido Tá com 1300 tickets de guilda tropinha Vamos pegar cartãozinho de mudança de nick E bora conferir né Ah Ih tem mais caixa pra gente abrir mano Vamos lá ó Caixazinha de fragmento Caixa de máscara Pacote mano É até que fizemos uma boa em alguns pacotes pra ele né cara Conseguimos aí ó 3, 4, 5 Eu acho que são 5 pacotes Esse aqui a gente conseguiu também É tomei na dúvida tropa Eu acho que foram 5 pacotes Quantos pacotes a gente conseguiu nesse vídeo Comenta aqui pra mim cara Ó Vamos abrir aqui pacote do Senhor Estranho também Aliás do Doutor Estranho né E Doutora Sogueira né Pão meu Deus do céu E o pacote do Pablo Vittar Ah foram 7 pacotes tropa E vamos deixar o Pablo Vittar equipado tropa Só pra dar aquela trollada insana mano Ele vai entrar na conta dele Não vai entender nada doido Ó Skinzinha nova do médico Que chegou hoje aí também E tropa Eu acho que essa skin já veio antes né Enfim cara Dá uma nota pra ela De 0 a 10 Comenta pra mim o que vocês acharam Dessa skin do Doutor Sogueiro E se vocês gostaram tropa Comenta aí Lepom pega o Doutor pra mim Mano Vamos deixar o Pablo equipado aqui também ó Daquele modelão E daqui tropa É Eu acho que não tem basicamente nada né Emotezinho conseguimos aqui ó Esse emote jogo perigoso Nem vou equipar tropa Porque tá meio feio Ele também né tropa E o emote cai dentro Cara Daqui não veio mais nada Mochilinha aqui também Só de novo Arrasauro mano Meu Deus Que nome é esse garina Pranchazinha cara É Prancho Eu acho que a gente não conseguiu nenhuma bonita Mas depois ele libera do passe também Paraquedas mano Paraquedas Paraquedas Não é O paraquedas do tubarão Não é tão ruim né tropa Mas também não é tão bom Ó Vamos ver aqui Riflezada Ele já tinha esse skyline E espingarda mano Conseguimos uma por tempo Bem bonitinha aí no novo evento também Do embaralhar Conseguimos aqui um takuzeira Insano meu parceiro E conseguimos aqui Panela do passe né Panela lendas de Fuji E a nossa katanosa Kindoka meu irmão Ó Granadinha Eu acho que foi só granada explosiva né É isso mesmo mano Granadinha dos herdeiros de Kami E tropa Bora equipar né Para mostrar no lobby A nossa katanosa E fechei o tranque Sem querer Minha tropa E não é burro não menino Vamos mostrar no lobby né A nossa katanosa Kindacations Insana meu pivete Na moral tropa Quem gostou do videozinho Já comenta aí Para o Leponzera Estar fortalecendo A sua conta também Vamos só pegar Esses emblemas aqui né tropa Para dar um jeito De finalizar E de recompensa mano É conseguimos um carro Aqui no final E agora sim tropa Era basicamente isso Espero que vocês tenham gostado De mais esse videozão Gemando a conta dos inscritos Quem também quiser sair o próximo gemadão Comenta aí E tamo junto família Um abraço do Leponzera Valeu Falou E fui Tchau 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 E aí